Olá minhas coisas bonitas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês forem ver este vídeo sejam todos muito bem-vindos aqui ao Paraíso da Val e hoje estou aqui na casa da Helena gente, olha, quando cultivo adequado, olha como ela fica bonita, olha isso, olha o quanto de flor está essa rosa do deserto gente, aqui ó, a minha amiga colocou este pano aqui para não queimar o caldex e aqui ó, é uma mistura que ela fez aqui, de casca de pino, de carbão, de esterco, tudo né, fica bom, olha isso olha o quanto está bonita, olha o quanto ela está grande, olha, está linda né aqui é a parte das orquídeas, gente, pense numa coisinha mais bonita, olha isso aqui e o quanto é cheirosa, e ela está cheia, olha isso aí de botões, as florzinhas, gente, eu achei ele muito delicado olha só que trem mais bonito, é um dendóbrio, né, eu não sei, é o nome dele, mas olha o quanto é bonito ai, é linda ali, ó, gente, essa é a época agora das valquerianas, olha, que coisa mais linda aqui a Helena plantou, ó, num cachepô de, esse coquinho aqui, é de geroba, olha isso, ó aí ela fez, ela coplou aqui, ó, porque ela estava nesse toquinho de sanção do campo e ela colocou aqui, ó, que ideia legal eu já tentei fazer um cachepô desse, mas tem que furar ele, é um pouquinho perigoso, né, pra furar porque ele, além de ser pequenininho, né, ele é bem duro, gente, é bem resistente mas olha o quanto está bonito aqui, olha, só de raiz, está lindo, né gente, as orquídeas da Helena estão lindíssimas, olha aqui, ó o cultivo, olha que cachepô mais bonito, olha só, você vê que a planta está bonita quando, ó, olha isso aí, ó, e ela está toda enraizada, né, aqui está muito bonito deixa eu passar aqui, olha aqui, ó, essa já acabou a floração, ó mas é uma valqueriana, ó, que linda, olha aí, ó, todas bem enraizadas olha isso aqui, que trem mais bonito, né, eu acho lindo agora uma que a Helena falou, amiga, vem aqui pra você ver de pertinho a Makai Mayumi, olha que coisa mais linda gente, tanto que é perfeita ela não tem cheiro, pelo menos aqui eu cheirei só se ela for passando tempo, ela, ela cheirar, né, mas eu não senti cheiro mas olha o quanto é linda, gente, o quanto está bonito esse vegetal está lindíssimo, né gente, eu estava sorrindo com a minha amiga porque ela, ó, olha aqui, ó ela falou, amiga do céu, eu não aguento esperar olha lá, aqui é a Xamburk olha lá, ó, ó, olha o tamanho da arte ainda vai soltar com a arte aí, né o pendão mais lindo do mundo mas olha o quanto está bonito olha de raiz, gente olha isso está linda, né, ó está uma perfeição isso aqui é uma placa de sanção do campo que ela plantou, ó e o quanto está bonito o enraizamento, ó está bonita aqui só muito bela aqui é muito bonito o cantinho dela, ó aqui, gente, ó o tanto que está bonita olha o quanto de arte, ó gente do céu ela está bem cheia de arte essa é a Espatoglotes, ó cheirinho de uva cheirosa que é a branquinha a branquinha já está terminando a floração, ó agora tem uma ali que ela falou, amiga, você vai amar deixa eu mostrar aqui para vocês o quanto está bonita realmente está linda olha isso aqui, ó essa Espatoglotes que linda olha isso, amores olha só o quanto está bonito o quanto de arte tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove hastes cheias de flores lindíssima olha isso, ó vocês que gostam olha só como a Helena plantou ela está numa cuia numa mistura lá da mesma ela colocou acho que casca de pino carvão terra vegetal palha de arroz ela usa muito a palha de arroz olha aí, ó palha de arroz carbonizada está linda, né? olha aí, ó olha aqui essa é uma Denfal a minha também está bonita eu ganhei uma dessa da Helena ela que me deu está bonita, né? linda olha aqui, amores que trem mais bonito essa também é uma Denfal, ó e o quanto está bonita também a Helena colocou, ó palha de arroz carbonizado o segredo dela aqui é a palha de arroz porque está todas bonitas olha isso aqui, ó e ela gosta de vazio gente, olha isso aqui, ó vê se eu me aguento com um negócio desse essa é a amarela a espatoglotes e todas ela coloca palha de arroz é linda, né? olha isso aí ai, meu Deus aqui, ó eu acho que foram os pardais os passarinhos acharam de comer tudo, gente olha isso aqui, ó que maldade ó, estava assim, ó aí eles vieram, ó fizeram um limpa nem chegou a minha amiga ver aí, ó eles cortaram aqui, ó mas a natureza é perfeita ela saiu novamente aqui, ó olha que trem mais bonito olha que vaso mais belo é linda, né? muito bonito olha aqui, ó Helena tem uma coleção delas olha isso, ó que coisa mais linda que coisa mais linda é muito linda, né, gente? olha isso aí, ó e todas é nesse estilo aí, ó desse jeitinho gente, ó e quanto a Helena foi lá pra dentro eu invadi aqui, né? nem falei nada com ela olha aqui, ó coisa mais linda, ó mas eu acho ele perfeito, né? então, amores eu espero que vocês tenham gostado de ver aqui porque é tudo muito bonito, né? eu amei amiga gratidão obrigada de coração pelo carinho ah, não, gente pera aí deixa eu mostrar bem aqui pra mostrar pra vocês como é que a Helena gosta de vaso olha isso olha só que trem mais bonito aí ela gosta de vaso assim, ó cheio e tá lindo, né? todos tão bonito, ó todos bem enraizado aqui tá muito bonito imagina quando tiver tudo florido, né? amiga de coração gratidão pelo carinho pela sua amizade que Deus proteja guarde sempre você com esse coração lindo que você tem e amores espero que vocês tenham gostado do vídeo foi feito com muito amor muito carinho ah, deixa eu mostrar aqui a sofrodite dela tá de flor peraí deixa eu ver se eu tiro aqui pra mostrar pra vocês olha se eu me aguento com isso essa é a sofronite olha, ela pôs aqui, ó na plaquinha, ó e o quanto tá bonita toda enraizadinha, ó mas é charmosa, né, gente? olha é uma delicadeza só muito bonita ai, meu Deus a pessoa é alta, viu? pronto, amores olha aí, ó coloquei então fiquem com Deus amiga gratidão fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo amores olha aí, ó pra vocês verem tudo bonitinho ó que lindo olha aqui, ó lindo, né, gente? olha que coisa mais linda bonito fiquem com Deus amores até o nosso próximo vídeo tchau tchau